Meu pai, quando ele comprou piano, no início tinha aquela coisa, um piano intocável e tal. E meu pai foi me aproximando. Esse aqui ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Mas eu acho que o aprendizado maior nem foi mostrar isso, né? Mas é esse ambiente mesmo, de ouvir música de tudo quanto é tipo e também ter liberdade pra tocar. Então, chegava da escola, almoçava, estudava, fazia os exercícios ali, mas ia pro piano e brincar. Tirar alguma música, adorava ficar tocando Beatles, né? Tirando os temas dos Beatles ali e relendo também, tentando inovar. Meu pai falava assim, Bernardo, você tem a mão muito pesada, maneira, maneira. Ah, pai, deixa eu... Eu tava querendo explorar outras coisas, muito com essa brincadeira rítmica, né? Com o piano, assim. Então, ele não aguentou. Eu destruí o piano de casa, assim, mas de tocar, né? E com essa relação orgânica com o piano, ela foi um tanto conflituosa. Então, assim, é... Você olha ele de fora, assim, tá bonitinho, mas já não tem jeito mais de afinar, não tem conserto, né? Não tem conserto e sem conserto. De nenhum jeito. Nem conhece, nem com C. Aê, parceiro Marcio. Um, dois. Um, dois. Alô, microfone. Um, dois, três, o som. Esse tem o som aqui nesse programa. Um, dois, três, criança. Alô, alô. Opa! São Paulo tinha muitos pianos, assim, né? Nos anos 40 e tal. Era uma coisa da pianolatria, né? Que Mário de Andrade fala, assim. Tinha a coisa do conservatório, né? Essa coisa da... Da tradição de ter um piano e... E das pessoas estudarem, né? Ter aquela coisa de conservatório. E a coisa dessa rua ter uma cara antiga, assim, né? Acho que é legal. Uma coisa... Uma viagem no tempo, assim, né? Você entra aqui, tem o paralelepípedo ali, tem os prédios baixinhos. E o engraçado é que no prédio, a síndica aqui, ela... Ela é professora de piano, tem o piano. Eu falei, pô, não vou ter problema com o piano aqui. O pessoal vai curtir, né? E aí, eu tava vendo no grupo aqui do pessoal da rua também. Tem a Fernanda que tem o piano. Ela começou a fazer a conta ali, descobriu que muita gente tem o piano, né? E... Pô, uma maravilha, né? Vim pra rua certa. E aí, rapaz. Estamos. Beleza? Passeando aí pro São Paulo, cara. Beleza. Beleza. Encontrar os pianistas aí. Várias teclas aí, interestaduais. Pois é. Entra aí. A minha bisavó era... Era dela, né? Ela é... Filha de missionários presbiterianos, né? Americanos. Aí... Os pais mandaram pra ela, assim... Um piano... Pra ela estudar aqui no Brasil. Acabou ficando na família, né? Minha avó também estudou nele. Mas ele tá aumentando, cara. É impressionante. Sente tantos anos. O primeiro piano que eu brinquei era um piano da minha bisavó. E, assim... Meu pai me ensinou as notas quando... Meu pai comprou piano. Eu tinha sete anos de idade. Então, eu brincava muito nele ali. Era essa coisa de descobrir as notas, tirar a música de ouvido e tal. E minha bisavó chegava com métodos, partituras. Às vezes, ela ficava em casa... Ah, estuda isso aqui e tal. Eu ia ler partitura aqui. Aí sentava lá e ela ficava tomando... Ah, não. A ditação tá errada. Vamos mexer aqui e tal. Então, foi engraçado. E eu lembro que, quando eu, às vezes, ia na casa dela e brincava no piano, assim... Eu ficava incomodado, porque eu não conseguia tirar a música daquilo, né? Então, batia nas notas, assim... O Bernardo tem essa coisa que, às vezes, é intuitivo, assim, né? Que você vê que a sua relação com o piano é muito orgânica, assim, né, cara? Isso que é legal. Você não tem a barreira, assim, de ter estudado e não sei o quê. E eu sempre acho, assim, que a coisa da composição é o mais legal, assim, no instrumento. Porque você procura aquilo que tá dentro de você e você exprime, põe pra fora, né? Eu vejo que você tem isso, você tá feliz ali com a coisa que tá saindo de dentro de você e da sua experiência, né? Uma coisa que deixa a música muito viva, né? Eu sinto pra compor, né? Eu estou com vontade de compor. Aí eu sinto e componho. Aí, é lógico que é um tema que vem ali os cinco minutos de inspiração e dias, meses, anos, né? Tanto que no disco, agora, eu fui gravar a música que eu compus há dez anos e todo dia transformando, mexendo. Mas eu acho que é uma experiência, assim, é um privilégio poder materializar uma experiência. E é engraçado isso, que você antecipa uma experiência, mas você não sabe qual que é, né? Não é uma experiência, é uma coisa meio latente, assim. Poxa, tem algo que eu quero ouvir e que eu não ouvi ainda. E aí você vai lá e consegue, ah, era isso que eu queria ouvir. Legal. É, música maneira, assim. É, totalmente. Esse universo, né? O Milton tocava piano também, né? Esse Kays foi ele que gravou aí no disco. Muito louco, né? Caramba. Acho que o instrumento não tem limites, assim, né? Pra... Sei lá, essa coisa de técnica, né? O Telonius Monk, meu. Tocava de um jeito todo esquisito e uma música única, né? Acho que isso aí que você faz é o mais legal. De compor, né, cara? De procurar os seus caminhos ali, o que você ouve. E o cordião? Pô, pega aí, você toca também? Não, eu não sei se toca cordião, eu só toco pela direita. Ah, cara, é legal que ele tem a coisa que o piano não tem de expressividade, assim, né, cara? De... Manda ver. Esse acorde é uma fiat. Fui pegar lá na Itália, bicho. Clube da Esquina, assim, é uma referência, né, cara? Quando eu ouvi, assim, você tem uma... Não sei, cara, parece que tá falando pra você, assim, né? Tem uma coisa maluca ali, cara. Viajando por Minas, ouvindo Clube da Esquina é uma experiência que eu recomendo pra todo onda, assim, né? Mas tem essa coisa, né? Uma coisa mágica, né? Eu tava estudando, assim, falaram que o Tom Jobim passou um tempo sem compor, assim. Depois que ele ouviu o Milton, cara, deu um... E aí depois ele foi compor uma Tita Perê, né? Que você ouve que é uma coisa que se descola um pouco do que ele vinha fazendo. A harmonia do Milton, ela tem uma coisa que não é óbvia, né, cara? O Anne Schorter, pô, pirou, né, com o Milton. E a música do Anne, você vê que também tem essa coisa dos caminhos não óbvios. Mas é mais sentido que pensar, assim, né? Não sei, é uma música que eu acho muito expressiva, muito emocionante, assim. E que talvez seja, talvez não, é a maior influência que eu tenho, assim, na hora de compor, é a música do Milton. Eu, eu, eu admiro demais a música dele. Eu acho um dos grandes compositores mesmo da música brasileira. Mas não só dele, né? A música que se faz em Minas Gerais é uma música bonita e inspiradora, né? Que inspirou muita gente, continua inspirando. E a gente acaba dando sequência a essa história, né? Esse palimpsesto aí que a gente vai reescrevendo, reescrevendo, transformando. Mas que tem uma energia ali que realmente é diferente. E aí eu sou fazendo um show na turma anterior. Foi a última vez que eu estive em São Paulo. A nossa câmera era uma... Bonita, né, cara? Nossa, era muito legal. Eu fiz o curso de comunicação, né? Formei em 2002. No meio do curso de comunicação eu comecei o curso de letras. Acabei abandonando o curso de letras. Aí eu já tinha formado em jornalismo. Aí fui fazer pós. Aí fiz... Pensando já no mestrado, né? Fiz uma especialização em ciência política. Outra em filosofia. E... Voltei pra letras pra fazer meu mestrado. Fiz uma pós em marketing. E... Iniciei o curso de direito também. Eu sempre gostei muito de estudar. Então... Isso... Esse universo... Universitário... É muito fascinante. Assim, eu gosto muito. E... Talvez não pare. Só não curti direito agora também, não. Tchau. 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 vários artistas, Anitta Malfatti, de Cabalcante, Moina Mourão, e ali de fronte os retratos de Lazar Segal, feitos por Lazar Segal, esse Jardim de Inverno era assim mesmo, a Tarsila do Amaral, o quadro Romance, de 1925, ficava ali mesmo, ao lado tem duas obras de Anitta depois da controvérsia, toda a exposição, ela começou, ela voltou a exercitar as formas de pintura mais tradicionais e tal, de desenho, a sala de jantar traz uma curiosidade, que é um quadro, um retrato de Guilherme, feito pelo Waldemar Cordeiro, que depois se tornaria um pintor concretista. O Guilherme chegou até a levar os propósitos do modernismo para outras capitais brasileiras, o único que fez isso com a conferência. Além disso, está a questão de ser um ativista, ser uma pessoa engajada politicamente, de lutar no caso, pela Revolução Constituinte de 1932. Essa sensibilidade que o artista tem, ela é fundamental para a gente pensar num desenvolvimento social, num compromisso mesmo com o país, com a cidade e tal. Isso acabou me levando a fazer direito, eu abandonei meu doutorado para começar o curso de direito, ele era advogado. Você tocou num ponto importante, realmente a participação naqueles movimentos que na época se consideravam muito importantes, o restabelecimento do Estado de Direito, muitos paulistas se engajaram e nesse propósito o Guilherme se alistou, foi no campo de batalha, esteve em Cunha, depois foi editor do Jornal das Trincheiras. Ou seja, ele tinha realmente uma preocupação de associar a manifestação artística a uma participação social e política. E a própria Semana de Arte Moderna também, que é fruto desse engajamento, da gente pensar em inovar na linguagem também, e na medida que a gente inova na linguagem, inova na estética, a gente tem um motor aí impulsionando para a gente transformar o mundo. O repertório reúne as músicas que estão no meu primeiro disco, que se chama Impressão, e estão distribuídas ali entre algumas músicas que foram compostas para serem músicas instrumentais mesmo, e algumas canções que a gente vai adaptar para fazer uma versão também instrumental. Então, basicamente são duas peças que nós fazemos, as minhas quatro estações, e em seguida a gente faz uma suíte, que são, a música chama Haikai, e são três temas que estão dialogando ali um com o outro, inspirado nesse formato de poesia mesmo, que é o Haikai, mas transposto para essa linguagem da música, e de certa forma, o primeiro verso ali, o primeiro tema, dialogando com o terceiro. Eu pensei nisso, né? Tem a forma da música, né? Também é muito semelhante a esses três temas, né? Que é Na Encruzilhada, Dois Caminhos e Cada Um é Cada, inclusive os títulos surgiram de um, é, dessa, dessa questão toda, né? O Léo Cunha, que é um escritor mineiro, ele escreve as letras das minhas músicas, e eu falei assim, poxa, Léo, eu tô fazendo um Haikai musical, então vamos fazer um Haikai com os títulos? E aí ficou assim, Na Encruzilhada, Dois Caminhos Desafiam, Cada Um é Cada. Minas tem essa cultura fortíssima, tem um cenário de música instrumental muito forte, em parte por causa do prêmio, eu acho que o BDMG é um diferencial mesmo, né? E o grande barato é que tem essa coisa, eles podem convidar uma pessoa, e qual é, eu me sinto assim nas nuvens, é uma honra incrível ser o convidado pra interpretar essa música, porque primeiro a gente conhece uma garotada nova pra tocar junto, que é uma delícia, a música é espetacular, então é uma honra e um prazer eu trazer um pouquinho da minha experiência e levar um monte, né? Acho que eu tô trazendo um pouquinho, tô levando mais do que eu tô trazendo. A gravação original tem um naipe de metais, então são três trompetes, trombone, saxofone e flauta, e aqui a gente faz com saxoprano. Então, quando surgiu essa possibilidade da gente fazer um show com a participação do Teco Cardoso, a gente concebeu um arranjo ali que sintetiza um pouco o que seria o papel do trompete, da flauta, nesses temas, e pra gente fazer uma coisa só com alguns contrapontos, os solos, enfim, acabou que dá vontade de gravar de novo. O legal é isso, quando você tem que fazer uma adaptação, a gente meio que esquece aquilo e começa a contar uma história nova, né? O que eu posso fazer, que tipo de contribuição eu posso trazer pra essa música? Aí você vai encostando o seu instrumento, a sua voz com a voz da guitarra, com o piano, e vai achando uma nova linguagem. E isso foi legal porque a gente realmente estava muito livre aqui, a gente pôde rapidamente inventar um jeito de fazer esse quarteto virar um quinteto. dia 29 de junho é a data de aniversário da minha esposa e do meu pai. Então quando eu fui compor o inverno, não tinha outra data, né? É uma música muito expressiva, acho ela densa, carregada, e tem um solo de violão no disco, e quando a gente foi pensar no arranjo pro BDMG e pra cá, né, com a participação do Teco, eu falei assim, poxa, podia colar um solo de flauta aqui na hora que ele tocou. Dá vontade de parar de tocar e ficar só ovinho assim. Nós somos amigos de infância, eu e o B, e isso, tem música que a gente está tocando aqui que tem mais de dez anos, né? Então a gente já escuta, isso já está no nosso, quase que no nosso imaginário, e a gente não sabe quando é que foi composto e tudo, algumas músicas minhas também que ele conhece e tudo. E isso faz com que a sonoridade já está definida lá atrás, a gente já sabe quando é a guitarra, quando é o baixo, quando é a bateria. Ele tem muito essa, e isso é uma generosidade, que ele não se apega na coisa pra ele, ele compõe pensando na música e nos músicos. É isso que o Bernardo e o Renato estão falando, desse tipo de composição, de pensar na gente. É uma composição rica, sim. O Ed traz muito dessa riqueza também. E acaba que eu que fico na fogueira, né, de ter que acompanhar essa composição e de ter que acompanhar as sugestões de groove do Edivaldo. Porque, assim, tem algumas músicas que são com compassos não tão convencionais, a gente foge um pouco, as composições do Bernardo fogem um pouco dessa métrica mais pop, que é mais redondinha, né, o 4x4. Então, assim, tem algumas surpresas que a gente vai achando, assim, durante a música. Não é uma música com groove tão definido, aquele groove marcante. É uma música onde, pelo menos é como eu sinto, e eu acredito que como ele espera, é uma música onde o meu papel é comentar, é preencher, é colorir, usar os pratos que vêm também das nossas referências musicais. O papel é mais, é justamente comentar, é preencher dessa forma. São lindas músicas, o grupo tem aquela cumplicidade de grupo, né, isso é muito legal. Eles tocam junto há muito tempo, tem uma coisa de... Você sabe que tá todo mundo segurando a barra do outro, eu entrei aqui, assim, pra me divertir. E tô me divertindo. E tô me divertindo. Amém. Amém.